A hora do Moção. Oferecimento para um dia a dia mais especial, Maratá, o melhor que há. Ceará Express, pra mandar e chegar, chegou. Tix Telecom, a internet banda larga mais voada do Brasil. E dose de parceria Pitu. Acesse o Instagram da Pitu e apoie os bares e restaurantes do seu bairro. Se beber, não dirija. Moção, aí dentro. Lá, 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 lá. Moção está no ar. A fuleagem vai começar. Lá, 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 lá. Com alegria no coração. Eu tô ligado na hora do Moção. Começando a fuleagem. A partir de agora não saia nem por 100 uma cocada e a medida é toda cocada. Câmara grande, bota pra descer. Vamos embora, pra cima é pra frente que a bala bate. Pega as abertas e se bora chamar não botando pra descer. Você participa também. Hoje o programa tá só o mi da pipoca. Eita, menino. Você não peca nem por 100 uma cocada pra você. Que tá tirando selfie do pescoço pra baixo pra não mostrar que é feio. Aí, já mandando sua mensagem. Mande mensagem. Sabe por quê? Manda aqui no meu zap. Já já tem pro com. Mande sua reclamação. Quase a sua pergunta no Moção. Responde. Já já tem alô no zap. Manda aqui seu alô no meu zap. Agora grava aí. É 85... 9984-6969. Já já tem pro com. Tem reclamação. Você participa de todos os quatro. Tem moção. Responde. Mande pergunta. Que eu respondo na hora. Feito o caldo de cama. Tem também várias pegadinhas. Ah, o programa hoje está tudo que haverá. É potência. Agora tem participação de ouvinte aqui no quadro. Zap Zap do Moção. Chama, chama. Vamos ver o zelo que estão chegando aqui que eu mando um zelo. Rio, salme e a pipoca. Vai, chama. Ô Moção, beleza, meu camarada. Manda um abraço aqui pra nós aqui de Bezerro. Aqui, ó. Bezerro dos Pernambuco. Valeu? Um abraço. Valeu, minha potência. Alô, Bezerro. Meu Pernambuco. Obrigado pela audiência. Ele que tá mais preso que tornou zeleiro eletrônico em Canelas Presidiárias. Aí, ó. Um abraço, minha potência. Ele que é administrador do grupo. Que reine o caos. Moção, aqui é Joaíma de Capina Grande, Paraíba, Moção. Alô, Moção. Para Joaíma, sua príncipa. Você é a unha que espremeu o escravo de Leonardo de Capri. É a placa. Boa tarde, meu amigo Moção. Aqui é Paulo do Iticep do Recife. Manda um abraço aí ao meu amigo Roberto Joaquim do Barro. Estamos sintonizados aqui pela 96. Pela minha potência, ligado aqui no nosso lariado. Ele que é administrador do grupo. Tomara que dê dor de barriga. Aí, meu amigo. Aqui é a Daniela de Juquitiba. Chama, potência. Chama, chama, minha potência. Dane um cheiro. A mulher que trabalha mais que gel em casa de massagem. A mulher que trabalha mais que gel em casa de massagem, ainda não. Chau, au, 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 Moção. O fenômeno está no ar. Moção, notícias. Notícias para mudarem sua vida, apesar de hoje estar o Tamete Marromeno. A Cunha. Ai, apesar da fama, cantor Ed Sheeran diz que sente vergonha de subir no palco. É, ele é mais envergonhado que nós. Indo na farmácia, compra a fumada, pé morroida. Não é não? Mais uma notícia, já entra ainda. Novo celular da Apple será lançado no Brasil. Veja o que já se sabe sobre o aparelho. É, o que já se sabe é que a gente nunca vai ter um. Ô, ligeira monstra. Moção responde. Pergunte que eu respondo na hora. Manda aqui seu áudio, sua pergunta aqui no meu zap. Manda agora aí, 85DDD. 9984-6969. Chama. Vou fazer aqui um pouco da raça lá, né? É, galera do time do Chelsea aí. Aí o Edvan, tocou a bola pro Mola. Mola, tocou a bola pro Peba. Peba novamente pro Edvan. Edvan, verezinho. Toca mais um pouco pro Giovanni. Mais um pouquinho adiantado. Aí pro nosso amigo. Mola, mola. Tocou, devolveu de calcanhar. Pro Verezinho, Edvan! Gol! É do Chelsea de Vila Pindaré! Sabe de quem? Edvan, camisa número 11. Num ângulo na gaveta! Ai, só foi gol pro Edvan. Se fosse Edfusca, não tinha feito esse gol, não. Porque se tu tá empolgado desse jeito aí, sabe que foi gol do Chelsea de Vila Pindaré? Queria ver tu narrar daquele jeito aí, aquele dia que vocês perderam pro Baia de Mulungu. Na final da Liga dos Lampiões. Isso! É não? E outra coisa, toma cuidado que aquele Luiz Roberto aí de Globo tá ali copiando com esse negócio. Sabe de quem? Sabe de quem? Tu narra muito, mas o Galfão Bueno tá até com medo de perder teu emprego e a Globo lhe contratar como locutor oficial de velório. Não é louco? Não são? Eu tenho uma gata que ela não para de comer, ela come toda hora. A gata só sabe comer e dormir. Eu quero saber o que eu faço pra ela entrar na dieta e não dormir tanto, e não comer tanto assim. Fia, eu tô achando aí, notando uma pequena inveja que tu tem dessa gata, viu? Sabe que a bichinha faz aquilo que tu mais quer? Quer comer e dormir. A Hora do Moção Fia, eu tô achando. 9-8-1-21-00-39 Ceará Express pra mandar e chegar, chegou! Oba! Chegando o negócio, o Gipengão de Alice. Anilã, anilã. Eu vou ligar como se tivesse paciente pilotando no avião Exatamente, doutor. E tinha autorização pra pôr na cadeira de 14. A senhora sabe como. A autorização na cadeira de 14 é bom de branco. Homem, homem. Alô. Alô, dona Valda Alice? É, ela mesmo. Dona Valda Alice, eu tô ligando pra senhora em caráter de emergência porque eu tô querendo fazer um pouso aí na sua propriedade. Pode ser? Fazer o quê? Um pouso. A gente poderia estar pousando aí na sua residência, no seu terreno. Em casa mesmo ou na praça? Não, na sua casa. Sim. E esse pouso é pra quê? Eu sou o comandante dela e como a gente não tá conseguindo em contato com a torre da Infraero, eu queria pedir permissão pra pousar aí na casa da senhora. Pousar? Pousar aqui pra quê? Eu gostaria de saber assim a finalidade do povo. Me desculpem, mas eu não posso. Pera aí, só um pouquinho. Atenção, senhores passageiros, fecha a mesinha e desarme a rede. Se der uma volta ali, eu queria saber por que a senhora não tá autorizando se todo mundo diz que a senhora é autorizada. E por quê? E foi pessoas daqui da cidade mesmo que me informou? Foi. Eu vou até dar autorização aqui que são senhores passageiros pra parar pro pouso na casa de bode branco. A casa de? De bode branco. Bode branco? É a p*** de pariu. Atenção, hein? O povo ganha na casa. A casa de p***. Não, não. Fazer um c***. Alô? Alô? Ei, cabinha. Tu é filho de bode branco, é? Eu tá c*** de sua mãe, seu filho da c***. Vai tomando seu c***. Viado safado ladrando galinha. Melhor você ladrando galinha que seu bode branco. Cala a boca, vá, seu filha da p***. Atreveu, pessoal. Beijão, gente. Beijão, gente. Eu tô ligado no programa do Moção. O fenômeno está no hora. Procon do Moção. Mande sua reclamação pra cá que eu resolvo na hora. Mande aqui 815, DDD. 9984-6969. Arroz, acunha. Cumpadre Moção, aqui é João Neto, Palmeira dos Índios Alagoas. Moção, o que é que acontece? Eu tenho um cachorro, gosto muito dele. Mas só que o danado não deixa a gente dormir à noite. Por favor, o que é que eu faço? Porque esse cachorro não deixa você dormir, por quê? Ele rouba tua cama, o que é que acontece? Se for porque ele fica latindo pro ladrão, você dê um celular pra esse cachorro. Que aí o bicho vai ficar no zap zap, só nos sites vendo cachorrada. Não vai abrir a boca pra nada. Agora, se entrar um ladrão, o bichinho nem late. Ele liga logo pro 190 e resolve essa bronca. Moção, já tem uns três dias que eu tô com a minha bunda coçando demais. O que é que você acha que eu devo fazer? Bença, coceira na mão é sinal de dinheiro. Agora, coceira no traseiro é sinal de dinheiro também. Mas é dinheiro na poupança. Corra lá na caixa e veja se não depositaram teu quinhentão do FGTS. Agora, coceira no traseiro é sinal de dinheiro também. Mais notícia, você é bem informada. Atenção agora. Carol Castro cita a regra da sua dieta. Eu sigo a dieta eu, eu sigo a dieta dos três C. Que é coca, coxinha e cochilo. Muito ótimo demais Mais uma, Catraio Luan Santana revela que acha sexo mulher brava É, diz que gosta de mulher brava Mas na primeira facada já quer se separar Não é não Tchau, almoção A Pitú tem uma sugestão primeira Pra você apoiar os bares e restaurantes do seu bairro Que fazem da livre É o Dose Certa de Parceria É só acessar o Instagram da Pitú Arroba Pitú e conferir nos destaques Os estabelecimentos estão divididos por estados Lá tem toda a informação com telefone pra contato Promoções e muito mais Aí é só escolher o bar Ou restaurante que fica mais perto de você E fazer o seu pedido É simples, rápido e você ainda ajuda o negócio pequeno A passar por esses tempos difíceis Se embora apoiar Dose de parceria é Pitú Ela quer ser vida louca Eita Ela tem no meio do mundo Operando Pichando muro Cheio de carros cabelos Alô? Opa, Dilma, como é que tá? Quem é? Sou eu, criatura É João João? Opa, opa, João É, Dilma Eu sei porque você tá querendo entrar pra vida louca É verdade, é A vida louca, não sei Eu não tô entendendo nada Você não tá querendo largar tudo Deixar essa vidinha que você tem E sair pelo mundo alterando Sendo vida louca Tá queimado Em nome de Jesus Mas você não queria furar blitz E pichar muro de quartel? Não, eu não quero ser nada não Porque eu não falei isso Dona, Dilma, a senhora sabe ter esse negócio de vida louca Isso é um negócio sem freio Isso é um caminho sem volta, viu? Não, eu quero Eu sou, eu sou servo do senhor Lugar, né? Eu sou evangélica Mas além de evangélica A senhora É, é, também é dentro de foice, né? Você não queria me respeitar Me tratar sério, vagabunda Eu, porque eu respeito É o senhor respeito seu Você que tem que respeitar Mas você não é dentro de foice? É, homem, é dentro de soa Gente, deu Soca Gente Ó Gente, isso Oi Ai 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 Que tatuagem É ruim Ó Fala aí! Ei, pera aí, cadê o respeito, hein? Eu nem sei quem é você, não sei nem o que você é! Raca-ca-fazer, vagabunda! A menina chorando, fale baixo! Fala baixo, que eu falo arraso, vagabunda! Vai tomar banho! Vai morder seu pai na bunda, vai, sujeito! Mas cadê o rei que nós somos parentes, viu? Vai morder seu pai na bunda, vai! A mordida na bunda daí! É demais, é demais! É a pegadinha! É a pegadinha! E bola que pega aqui, bola que pega! É a pegadinha! É a pegue! É a pequena, é a pequena, é a pequena, é a pequena. É a pequena, é a pequena. É a pequena, é a pequena. De lateu, de lateu, de lateu. De lateu, de lateu. De lateu. Aí vem, aí vem. Eu tô ligado no programa do céu. O fenômeno está no ar Zap Zap do Moção Chama! Chama! Se bora pra cima daquele jeito, mande sua mensagem, seu alô Agora você manda e eu mando um elogio, só o filé pra você Vai que vem a cunha aí, dá-lhe, vamos ver os alôs Olá Moção, aqui é Brand Pentecostes, no Ceará Cara, sou muito seu fã, gostaria que você mandasse um alô pra mim Aí o homem mais ligeiro, que dedo de fofoqueira no Zap Zap É verdade Fala aí Moção, motivo da minha alegria Aqui quem fala é leide, de linhar o Espírito Santo Manda um alô pra esse povo aqui, fuleiragem O cheiro, motivo da minha risada Eu te louvo, sua príncipa Ela que tá mais enrolada que múmia do Egito Aqui é Thiago, de Salvador, Bahia Moção, manda um abraço aí pra galera de Salvador Sou muito fã, moção, do seu programa E lembrando, dinheiro pouco, eu tenho muito Chama na grande Chama na grande, papai Chega que reteu a cera do meu ouvido O homem que tem a voz mais grossa do que dedo desmentido Chama, papai Oi Moção, aqui é a Lenilda de Palmares, Pernambuco Tô curtindo seu programa, beijo Moção Chama na Lenilda, a mulher que tá fazendo hora pra relógio parado O cheiro bem grande, seu fenômeno Bom dia, meu amigo Moção, mandou lozões pra galera do Ibipira Mirador Maranhão, aqui da Rádio Local Antônio Edson, Santiago Chama a potência Ele que tá mais rasgado que jeans de blogueirinha O homem que tá mais abandonado que corrente do Orkut No Brasil é só moção Chama, chama na grande, papai Chega esse herói, estude Porque até queimadura tem o terceiro grau Eu falei queimadura, um bichinho quente Agora eu vou tomar meu maratá agora Cafézinho maratá, pra se animar Todo dia tem que ter maratá Aquele cheirinho de café Aqui quando a Bebel passa o café, aquele cheirinho gostoso Melhor que há Em casa também é o melhor que há O café, aquele cheirinho de café Cê se anima, cê se acorda O intervalo, depois do almoço Com as amigas, conversando Todo dia tem que ter aquele cafezinho Cafezinho é maratá Toda linha completa, mais completa que é maratá Que é tradicional, superior, descafeinado Linha completa maratá Produzida com os melhores grãos Cê já sabe, o mais selecionado Processo de cultivo e produção O melhor é maratá Café maratá O melhor café que é O melhor café que é o 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 que é Dona Garcia, eu tô ligando que é sobre o agendamento que a senhora fez pro bronzeamento artificial, né? É, que coisa é essa? A senhora não fez uma reserva pra fazer um bronzeamento artificial? Não, 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 não foi eu que fiz isso, não. Dona Garcia, a senhora sabe o que é isso, né? Tem pra pessoa pegar um sol pra ficar bronzeada, não. É, mas bronzeamento não é com sol, não é artificial. A senhora é um lançamento que a senhora fica dentro de uma máquina de achar galito, sabe? Não, não foi eu que fiz isso, não. Dona Garcia, porque como a senhora desistiu agora, a gente não tem mais nem como botar outra pessoa. É, mas se eu não fiz isso, como é que eu vou pegar e vou agendar uma coisa que eu não fiz? Ô, tá aqui, ó, que a senhora desistiu do bronzeamento na brasa com manteiga do sertão e do micro-ondas na função tostar e deixou aqui só seu apelido. Como é meu apelido? A atendente aqui diz que é metralha. Só se for, só se for a mãe dela mesmo. Metralha? Eu vou gravar, vou pegar o telefone e vou gravar esse número. O bronzeamento no micro-ondas? Vou pegar e vou, vou ligar, vou saber quem é e vou dar pra polícia. Vai dar pra polícia? 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 O 14 é alunanani? Alô? Alô não está aí? Quem? Keenco? Na estrela lá está aí. Na estrela? Está dentro de taım... de sua mãe dentro do seu c**, cê não sentiu ainda não, foi entrando, a pô, está dentro do c** de sua mãe no buraco do seu c**, seu corpo, seu viado safado. Já não é traia, hein? Mamãe, mamãe, que negócio é esse, na senhora? Deixa com a pegada de ar, acabou aqui, continua lá no sádio, por aqui é um K, é um B, é um Osso, CABOU-SE! Vai, 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 vai embora, vai, 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 vai. Tu gosta da sacanagem? Tu gosta da sacanagem? Tu gosta da sacanagem? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma